Fala galera, beleza? Matheus, Palinha na área para mais um vídeo. Galera, hoje o nosso vídeo é de treinamento, a gente vai estar trabalhando na agilidade, tá certo? E também a técnica, cara. Apurar bastante a técnica aí, melhorando o seu controle de bola. Então vai ser muito fera, fica comigo até o final aí para você não perder nada, beleza? E antes da gente começar, eu queria falar para vocês a respeito da footcrack, eu deixei o link aqui na descrição, então clica no link, bora treinar comigo, são centenas de exercícios para você poder treinar em casa, em espaço reduzido, no campo, na quadra, cara, é fantástico, muito treinamento legal, tem o treinamento de drible também para você melhorar os seus dribles, então não perca mais tempo, clica no link aqui e bora treinar comigo aí que vai ser show, beleza? Sem mais enrolação, bora para o vídeo aí que está muito fera, vamos lá! Galera, então vamos lá para o passo a passo aqui desse exercício muito fera, eu montei aqui seis pratinhos pretos, tá certo? E dois pratinhos amarelos que são os finais, né? Para a gente estar fazendo o exercício. Então é o seguinte, eu vou estar utilizando uma bola, o primeiro exercício que a gente vai estar fazendo vai ser aquela condução onde é que a gente usa os dois lados de fora do pé, tá bom? Para fazer o controle. Então dá um toquinho, corta com a parte de dentro, empurra com a outra parte de fora dos dois pés. Então, ó, foi! A gente faz aqui primeiro e assim que eu finalizar, finalizei, eu deixo essa bola aqui, vou voltar fazendo uma corrida lateral. Ó, certo? Cheguei aqui, ó, bati aqui, já volto de novo. Aqui é acelerado, tá pessoal? Estou fazendo devagar para vocês poderem entender. Finalizou aqui, eu volto já na condução de novo, usando o lado de fora e o lado de dentro do pé, ó. Ó, aqui está curtinho mesmo, o pratinho está curtinho, justamente para ficar difícil você melhorar seu controle de bola. Entro com a passada lateral de frente, beleza? Finalizou, já faço o contorno e volto de costas. Olho sempre por baixo, olho sempre por baixo do braço para facilitar essa visualização. E aí, finalizo com a última até chegar do outro lado, a perna vai dar uma cansada que você vai fazer em alta intensidade e aí finaliza o exercício, beleza? Bora para os exemplos aí que está muito show, vamos lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Galera, então é isso aí. Esse foi o exercício aí muito fera para trabalhar sua agilidade e seu controle de bola aí, melhorar muito o seu controle com essa condução aí curtinha, bem bacana, usando os dois lados do pé. Então ficou muito fera esse exercício aí, tá certo? Não se esqueça, o link da Footcrack também está aqui na descrição. Clica no link, bora treinar comigo aí e arrebentar onde é que você foi jogar, fechou? Então valeu, é nóis, hein? Tamo junto!